Rapaziada, pensa comigo, tu trabalha o dia inteiro na obra levantando um saco de cimento, e quando chega em casa tá todo cansado? O único proveito que tu tem da sua vida é jogar um jogo de realidade virtual, e dizem que quem completar esse jogo ganharia riqueza ilimitada. Mas quando ele finalmente consegue e cai mais de um milhão na sua conta, ele dorme feliz, mas quando acorda o mundo foi invadido por monstros. O jogo virou realidade e ele é o único que conhece tudo e vai burlar todo o sistema. Então se você tá curioso e quer acompanhar essa história foda, ajuda nós a pegar 160k até o final do ano. Agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo, e é isso, simbora! A história começa em uma bela manhã. Alguém estava com um óculos de realidade virtual enquanto ofegava e suava bastante. Dentro do jogo ele recebeu os parabéns por ter concluído o teste final, sendo o único que conseguiu zerar o jogo. Alegre ele pergunta se realmente terminou tudo. Enquanto um jogo de pixels é mostrado, alguém fala sobre um jogo golpe. Ele informava que é assim que o jogo VR, Profecia Online, era chamado. Realmente era uma experiência VR muito impressionante. Imersiva e cheia de ação, sendo compatível com altas resoluções. Era um RPG online de mundo aberto, onde os jogadores poderiam sentir, cheirar e ouvir as coisas. Essa era a profecia online. O jogo prometia que todos que conseguissem concluir, ganharia bens ilimitados, que não poderiam ser gastos nem em 10 mil anos. Na época, ninguém acreditava em tal recompensa do jogo. Ele se assume que era uma dessas pessoas, apenas se divertia com o jogo, enquanto pedia dinheiro e coisas do tipo. O Endo falou que acabou naquele dia. Ele se lembrava de quando alguém manda sua equipe fazer uma pausa. Ele estava no seu local de trabalho, como de costume, enquanto perguntava se eles iriam remover os detritos mais tarde. Depois de fracassar procurando empregos, ele começou a trabalhar meio período como pedreiro, né rapaziada? Não teve como escapar. Precisando uma rotina de trabalho duro embaixo do sol e sendo repreendido pelos colegas mais velhos todo dia. Mas nessa hora, o Endo recebeu uma mensagem no seu celular da administração do Profecia Online. Percebendo que era uma mensagem do jogo, ele se pergunta se não havia desativado as notificações do e-mail. Mas a mensagem falava parabéns por ter alcançado o primeiro lugar no teste beta. Dizendo que as recompensas seriam depositadas na conta dele. Sorrindo, o Endo pergunta se eles realmente continuam enviando esses e-mails de golpe. Enquanto falou que vai verificar a conta depois. Ele olha para o seu celular dizendo que seria impossível realmente terem depositado alguma coisa no seu banco. Mas pegando ele de surpresa, os caras haviam depositado um milhão de ienes para ele. O cara estava preocupado e se aproxima dele encostando no seu ombro. Enquanto pergunta se ele não está passando mal. O Endo simplesmente começa a correr dando gargalhadas para cima e para baixo. Deixando seu colega no chão de onde ele tinha saído. Ele foi correndo cheio de esperança. O jogador se perguntava se isso é realmente verdade. E se ele pode ganhar dinheiro com um jogo como aquele. Ele se questionava se a recompensa que não poderia chegar se em 10 mil anos seria talvez real. Fazendo com que ele se lance por completo dentro do jogo. Esse jogo era implacável e impiedoso usando seus jogadores como sacrifícios. A guardiã da torre destruia os usuários derrotando juntamente com seus dados. Na masmorra da torre a saída sempre era aleatória. E a melhor parte de toda essa exploração. Eles sentiam a mesma dor que os personagens quando sofriam dano. Sempre confrontando um medo real da morte. Fazendo com que muitos jogadores desistissem de jogar esse jogo. O Endo ganhava dinheiro suficiente para manter suas despesas através de um trabalho de pedreiro. Porém para que ele conseguisse jogar mais. Ele se endividou pegando empréstimos com agiotas e bancos. E agora ele não tinha mais escolha. A não ser esperar os tais bens ilimitados. Que não poderiam ser gastos em 10 mil anos né rapaziada. Mas voltando para quando ele finalmente zerou o jogo. Eles apenas parabenizavam dizendo que o bem na verdade. São as suas experiências que você conseguiu no caminho. Com isso como ele estava muito cansado. Ele tirava o seu VR. E estava incrédulo com tudo isso. Ele se perguntava se realmente fez isso. Largando tudo ele corria até o seu celular ansioso pela recompensa. Quando ele clicou no e-mail enviado pela equipe do Profesia Online. Eles estavam fazendo o anúncio de que recentemente bateram a sua meta. E por esse motivo o Profesia Online estava encerrando suas atividades. Nervoso em doce pergunta o que vai acontecer com as suas recompensas. Enquanto lia o agradecimento do jogo aos patrocinadores. Ele se sentia mal deixando seu celular cair no chão. Ele lamentava enquanto seu celular estava quebrado. Ele ajoelhava se questionando se após tirar o jogo. Eles não iriam dar a recompensa que ele merecia. O dia permanece ensolarado com a vizinhança calma. Como se seus problemas não afetassem ninguém. Enquanto caminhava até a direção da sua cama. Ele tenta se convencer que por ser uma alta quantia de dinheiro. Talvez demore para ser transferida para ele. Então ele deitava exausto dizendo que vai conferir isso amanhã. No outro dia olhando para o seu celular. Ele confessa que não caiu mais nada desde o 1 milhão de ienes. Então ele já estava meio que desistindo disso tudo. Após esses acontecimentos uma semana se passou. Ele escutava um barulho alto e se perguntava o que estava acontecendo tão cedo. Mas olhando no seu celular o Endo percebe que não vem dele. E quando ele olha para cima ele vê uma janela do sistema. Na sua frente haviam notificações dizendo que o julgamento do gelo foi fracassado. E Moscou foi destruída. O próximo seria o julgamento da terra. Com um tempo limite de 43 dias. Caso falhassem o local do teste seria aniquilado agora sendo o Japão. Ele olha confuso para tudo aquilo sem entender o que estava acontecendo. Na TV os jornalistas apavorados notificam a população que aquela era o estado atual de Moscou. Enquanto os monstros devastavam completamente a cidade. O governo russo declara que não há esperança de sobreviventes. Sem saber que tipo de criaturas são essas. Os jornalistas anunciam que parecem ser dragões. Um helicóptero observava os monstros lá de cima. A jornalista que estava nele informa que uma situação semelhante está prestes a acontecer no Japão. De acordo com as informações que eles coletaram. A mulher informa que muitos dizem ser um desastre vindo de um jogo chamado de profecia online. Um geólogo falou que o único causador possível de um desastre de tal escala seria o movimento das placas continentais e não monstros. Enquanto o monstro abre a sua boca na direção do helicóptero. A jornalista perguntava se ele estava tentando mirar neles. E aí alguém gritava desesperado mandando eles saírem dali o mais rápido e voltarem para lá. Mas infelizmente não houve resposta. O apresentador estava aterrorizado e começou a gritar o nome da jornalista perguntando se ela podia ouvir. O especialista estava louco com essa cena e falou que isso jamais poderia ocorrer com apenas movimento de placas. Enquanto ele corria para sua varanda o protagonista falou que não há dúvida sobre isso. Ele confessa que mesmo nessa situação louca conseguir permanecer calmo é importante. Com a sua extrema calma somente uma coisa veio na sua cabeça. Em outro lugar uma mulher tentava aprender como funcionava esse tal sistema. Apertando o botão de evento principal. Wendell também apertava esse mesmo botão percebendo que o tempo limite era de 43 dias. E que o local de teste era o Japão com zero progresso. Ele se lembra da mensagem do jogo dizendo que a sua experiência seria algo inestimável. O protagonista então assume que bens inestimáveis dito pelo jogo seria a sua experiência. Afinal ele foi o único que conseguiu zerar aquilo tudo. De repente após muito tempo a sua porta abria. Todo estiloso o garoto saia convencido. Sorrindo de um lado pro outro ele saia dizendo que agora vai conseguir o seu dinheiro. Enquanto corria ele falou que o jogo se tornou realidade. E haverá uma grande competição por lugares e pontos de experiência. Ainda muito rápido ele repara que a masmorra mais próxima está logo na sua frente. Wendell se apressa na direção de um grande prédio. Muitas pessoas corriam e se desesperavam. Enquanto perguntavam como devem fugir. Já que os ônibus e os trens estão fora de funcionamento. Ele ansioso e com pressa continuou correndo na rua. Só que nessa hora alguém bravo gritava mandando parar. O homem na sua frente deixava o Wendell surpreso. Ele perguntava se ele vai ignorar o seu lembrete e apenas ir embora. Mas olhando pra esse homem ele informa que esse é um dos agiotas que estão atrás dele né. Já que o cara pegou dinheiro e cascou o pé. O agiota falava que estava indo na casa dele e manda ele voltar logo pra cá. Ele jogava um xingarro no rosto dele. Porque um ano atrás enquanto o Wendell estava dentro de uma dungeon. E apareceu um anúncio. Ela é uma empresa oferecendo 200 mil yen. Sem juros para todos que passarem por uma seleção. Mas querem 50% de todas as recompensas que eles conseguirem. O Wendell falou que essa era uma bela oferta. Afinal ele pegaria o dinheiro sem juros e pagará só após concluir o jogo. Porém após ele ter gastos 200 mil lhe foi dito que não passou pela triagem. Por isso ele precisava pagar 50% de juros após 10 dias. Com isso Wendell começou a pegar empréstimo com bancos para pagar as suas dívidas. Mas quando ele tentou pagar a dívida eles lhe deixaram de lado. Esperando que os seus juros aumentassem ainda mais. O homem lá estava sorrindo. Perguntando se o Wendell tem dinheiro para pagar o empréstimo agora. Irritado Wendell olha para o agiota. Perguntando como ele poderia pagar se eles não atendem. O homem pergunta se é verdade. Dizendo que as pessoas quando não querem pagar sempre arrumam desculpas. Chamando ele de desprezível. Ainda sorrindo ele falou que por sorte está aqui por assuntos diferentes. Ele perguntou se o Wendell não estava jogando esse tal de profecia online. O homem fala que o estado do mundo atual é idêntico ao jogo. Ele agarrava o Wendell pela roupa e perguntava se ele sabe de alguma informação. E caso saiba ele deveria contar tudo agora. O Wendell mandava esse homem tirar essas mãos juja dele para lá. Ele ficava bravo com isso e perguntava quem que você acha que você está falando moleque. O Wendell então falou para o Taku que ele vai dar uma informação útil. Ativando a suavidade do punho do novato ele fazia com que o agiota recuasse. Ele aumentava o poder dos seus punhos em 50% e começou a socar a cara desse homem. A força dos ataques foi tão grande que o agiota foi lançado como uma placa de trânsito. Olhando para o homem caído no chão ele falou que a partir de agora é ele quem manda. Enquanto vê o cara desmaiado e sangrando, Wendell falou que aparentemente o agiota não queria ouvir ele. Ele apenas largou o cara ali e voltou a correr na direção do seu objetivo. Olhando para dentro de um carro um homem de capuz preto falou que talvez essas sejam as habilidades do jogo. Ainda com seu rosto parcialmente coberto ele falou que não esperava encontrar uma pessoa experiente tão cedo. Sorrindo o homem fala que em breve a lei e ordem entrarão em colapso deixando as coisas mais e mais interessantes. Wendell chegou a um local chamado de Santuário da Cabra. Inesperadamente algo lhe chamava a atenção. Percebendo um carro ele se questionava se alguém chegou antes dele. Wendell começou a descer a profunda e escura masmorra. Ainda pelos corredores enquanto procurava alguma coisa. Até que de repente ele sentia um forte cheiro de sangue. Nessa hora na sua frente haviam dezenas de homens largartos mortos no chão. O mesmo homem de capuz juntamente ao seu grupo notavam que aparentemente outra pessoa chegou aqui. Olhando para o Wendell ele pergunta se ele também era um jogador do profecia. Um pouco irritado o Wendell queria saber se o grupo dele fez tudo isso. O encapuzado falou que esses eram monstros de alto nível. E que se não fosse por ele ele estaria morto agora. O Wendell começou a se questionar se os largartos realmente são de alto nível. Lembrando que o nível deles era o mais baixo dos baixos. Tirando o capuz ele falou que aparentemente o Wendell não tem amigos. E perguntava se ele gostaria de virar um dos seus subordinados. Ele fala que o Wendell terá que lhe entregar metade de tudo que ele conseguir. Mas em troca ele o protegerá já que ele é muito forte. Todos os que estão atrás dele ficam encantados com a sua grande gentileza. O Wendell apenas pede desculpas dizendo que prefere seguir sendo um jogador solo. Apontando para frente ele pergunta se eles conseguiram passar pelo boss. Eles ficaram em choque pensando sobre isso. Conversando com seu grupo encapuzado pergunta se vale a pena matar o Wendell após finalizarem o boss. Deixando todos meio nervosos. O homem falou que quanto menos pessoas souberem sobre as informações do jogo melhor seriam para eles. Ele fala que é isso que ele decidiu e todos que não concordarem com ele terão uma morte acidental. De repente todos sentem um certo medo e ficaram nervosos. O homem informava para os seus subordinados que o chefe dali é o cabra das braças. E por isso ele não quer que o protagonista seja o último a atacar ela. Agora faltava apenas 5 minutos para que a porta se abrisse. Alguns deles vão até o Wendell que ficava meio surpreso com isso. A garota juntamente com mais dois homens estavam na direção meio nervosos. Sorrindo ele pergunta se eles irão tentar impedi-lo agora. Mas eles começaram a dizer que ele está certo e que ele deve ficar ali mesmo. Ele assumia mentalmente que poderia simplesmente jogá-los para fora. Mas que talvez é melhor deixar eles irem embora. A porta se abria enquanto Wendell pensa que não será muito tarde. E ele vai derrotar o boss depois que a maioria deles ter ido ver-se no céu tempão. Depois do tempo restante para a abertura da porta se esgotar ela finalmente é aberta. Ele apenas pega um suco no seu inventário e encosta na parede esperando o seu belo momento. Ouvindo os portões se fecharem ele olha para a sala do boss se perguntando até onde eles conseguirão chegar. Enquanto entram o líder assume que foi conveniente o Wendell não ter ido com eles. A garota fala que talvez o Wendell tenha entendido as intenções de que eles vão passar a faca nele. Mas o líder disse que ele não é inteligente a ponto de reparar isso. Na frente deles estava um grande galpão completamente vazio com apenas uma luz saindo de uma avaria no teto. Batendo no escudo de um dos seus subordinados ele manda o rapaz fazer o seu trabalho. O cara fala que com o seu escudo o boss não será um problema. Enquanto chama o líder de Sr. Light. Uma vela emanava chamas roxas enquanto estavam presos em alguma parte da parede. De repente um vento forte atingia eles deixando todo mundo confuso. Nessori um grande tornado de fogo é formado na frente deles. E o líder já cagando de medo começou a se questionar que cenário seria esse. Interrompendo seus pensamentos uma grande pátria emergida as chamas. E quando ele percebe que na verdade essa é a cabra de fogo infernal. O monstro era uma mistura entre cabra, lobo e cavalo e alguns outros animais. A cabra dá um grande grito fazendo com que uma onda de choque e fogo se espalhe por todos os lados. Muitos guerreiros gritavam enquanto o outro ataque a vacilador acertava eles. O próprio Light juntamente com alguns dos subordinados dele são jogados contra a parede. Ele xinga enquanto se pergunta como tudo acabou assim. Com o monstro parado na sua frente. Uma garota assustada pergunta o que eles devem fazer agora. Ele bravo manda ela calar a boca e fala pra todos recuarem. Um dos seus subordinados grita dizendo que a porta está fechada. O líder fala que isso é impossível. Se questionando sobre o que está acontecendo agora. Ele começa a gritar mandando algum deles distrair a criatura. Dizendo que o escudo deveria conseguir parar o ataque do monstro. O homem que estava segurando o escudo tentou dizer uma coisa. Mas o seu líder ignorava e mandou ele fazer o que foi ordenado. O escudeiro se posicionou na frente da criatura que levanta o seu martelo. O homem já estava tomado pelo medo e coloca o seu escudo na sua frente. Mas sem ter nenhuma chance ele é esmagado pela criatura. Seus companheiros ficaram assustados com isso e começaram a correr. Após o chefe levantar novamente a sua marreta. É possível ver os homens completamente sem vida no chão. A estranha criatura pega o escudo do homem com os dedos. E coloca ele na sua boca começando a mastigar como se não fosse nada. Eles começaram a dizer que isso é inacreditável. Afinal era um escudo de nível épico. O Light conclui que tudo está completamente errado. Afinal o monstro que eles vieram enfrentar era um de baixo nível que todos conseguem enfrentar. Ele diz que isso foi após a atualização. Antes era um monstro chamado de Cabra do Fogo Infernal. Nenhum jogador conseguia passar por tal monstro. Tremendo de medo ele chega à conclusão que esse mundo é baseado na versão inicial do jogo. O Light se lembra que o nosso garotão está esperando pelo lado de fora. E que talvez ele consiga abrir a porta. O líder começou a bater lá desesperado pedindo para que o Endo abrisse a porta. Assim eles repartiriam as recompensas com ele. Porém como esperado ele não recebeu nenhuma resposta. Irritado o Light pergunta se alguém consegue ouvir ele e manda abrir a porta logo. Mas algo passa muito rápido e perto do seu corpo. Quando ele olha para trás o Light percebe que o monstro vem na sua direção. Varrendo todos os seus subordinados até acertar ele. Novamente eles são lançados para longe ficando completamente feridos. Olhando para o monstro ele fala que com essa força física ridícula. Logo todos serão aniquilados. Abrindo a porta o Endo pergunta se após toda aquela falação isso foi tudo que ele conseguiu. Falando que o Light não tem talento para ser um líder. Com um sorriso orgulhoso nosso mini não olhava para aquele monstro. E mesmo quase morto o cara ainda ficava xingando ele mentalmente. Ele confessa que vai usar o Endo para escapar e começa a chamar os seus subordinados. Mandando eles recuarem. O Endo faz a garota tropeçar enquanto fala que isso não é uma boa ideia. Com a garota caída no chão ela percebe que a porta está se fechando. O Endo olha para o líder e o Light corre na direção da porta. Implorando para que pelo menos ele consiga passar. De repente ele começou a gritar muito enquanto a porta prendia o seu braço. O monstro vai na direção do líder chamando ele de pirralho barulhento. Enquanto se prepara para desferir um ataque. Ele falou que o garoto é muito irritante e que vai acabar com a vida dele ali mesmo. O Light olhava para trás percebendo que o monstro estava vindo na sua direção. De repente uma grande quantidade de ketchup se espalhava. Olhando aquela cena assustadora a garota e o homem tentarem impedir o Endo. E se perguntam o que ele vai fazer contra tal monstro forte como esse. Enquanto ele pega a espada no chão. O Endo fala que a ação que eles devem ter feito é bem óbvio. Levantando a espada ele falou que mesmo o Light sendo fraco ainda tinha uma boa espada. E isso era o suficiente para alguém como ele. O monstro novamente preparava o seu martelo e pergunta se o Endo está com tanta vontade assim de morrer hoje. Ele golpeava com um forte ataque fazendo com que fragmentos de pedras voassem por todos os lados. O Endo aparece em cima do monstro se preparando para contra-atacar. E com um sorriso ele pergunta para o monstro sobre o que ele estava falando. Em um piscar de olhos ele consegue cortar o monstro em várias partes. O monstro grita enquanto seus chifres caíam no chão. Os antigos subordinários do Light olham para o homem assustados com seu nível de força. Só que o Endo calmamente pergunta o que eles acharam. Mais uma vez o nosso 171 falou que caso lhe pagassem 10 milhões de ienes ele pensaria em salvar eles. A garota assustada olha para ele sem entender se ele está falando sério. Tanto a garota quanto o seu companheiro gritam perguntando se ele realmente está pedindo 10 milhões. Ele falou que é isso mesmo e cobrará apenas 1 milhão por pessoa. Irritados eles começam a dizer que não é possível alguém ter esse valor em mãos. E que ele apenas está tentando tirar vantagem dessa situação. O Endo falou que se não tem dinheiro eles devem ganhar com seus próprios corpos. Enquanto pergunta se eles querem morrer tão jovens assim. Então o herói falou que eles trabalharão para ele. Lhe dando 90% de tudo que conseguirem a partir de agora. A garota gritava pedindo para que ele pare de tratá-los como burro de carga. Enquanto seu amigo falou que até mesmo o Light cobrava apenas 50%. Só que nessa hora o monstro se levanta atrás deles. O Endo falou que pelo visto não há nada a fazer. O monstro vinha ainda mais furioso enquanto pergunta quem ousaria cortar seus preciosos chifres. Porque sem chifres consideramos que é um homem indefeso né rapaziada. Ele lança uma grande bola de fogo gritando que eles devem morrer mais de mil vezes. A garota invocava uma magia tentando se proteger. E o Endo pulava no meio das chamas. Ambos são jogados para longe com a força do impacto. Mas o Endo suavemente pousava na frente deles. Com um sorriso ele falou que aparentemente eles conseguiram escapar. Mas pergunta por quanto tempo essa sorte vai durar. Com isso eles desistem e dizem que vão trabalhar para ele. Mas implora para ele salvar agora. Ele começou a risatisfeito com tudo que está acontecendo. E falava que aparentemente ele vai fechar um acordo. Enquanto ele olha para o monstro e falou que faz muito tempo desde a última vez que ele o derrotou. O monstro bravo fala que não tem lembranças de ter sido derrotado por alguém como ele. Eles começaram a perguntar sobre o que ele estava falando. Já que a cabra infernal deveria ter sido removida antes de ser derrotada. Sem responder nada o Endo determinado apenas olha para o monstro. Ele se lembra que antes da atualização havia derrotado o monstro uma única vez. E confessa que ouviu algumas fontes que a cabra do fogo infernal foi transformada na cabra das brasas. Com apenas um movimento da sua espada o Endo conseguia desviar do ataque do monstro. Ele olhava para aquilo confuso sem entender como ele foi capaz de fazer isso. Ambos os seus subordinados olhavam para ele se questionando quem realmente é esse cara. Afinal ele parou aquele ataque com muita facilidade. O Endo confessa para o monstro que caso ele acertasse o ataque com certeza ele não estaria vivo. Porém os ataques deles não são perigosos quando você conhece os truques. O monstro continua golpeando enquanto ele desvia e bloqueia de todos com facilidade. Fazendo o monstro ficar cada vez mais irritado se perguntando como isso é possível. Enquanto o Endo saltava atrás das suas costas. Brandindo a sua espada o Endo consegue acertar o olho do monstro. Dizendo que os padrões dele são exatamente como no jogo. Enquanto sai de perto da batalha os novos subordinados reparam que ele está empurrando o monstro para trás. Eles começam a incentivar enquanto torciam pela sua vitória. Irritado o Endo fala que eles são muito barulhentos. Fazendo com que os caras chamassem ele de frustrante. Rapidamente um forte ataque passou do lado do Endo que deixou ele surpreso. Batendo sua grande marreta no chão o monstro fala que a habilidade de esquiva dele é louvável. Porém tudo acaba agora. Encostando as costas na parede o jogador percebe que está encurralado. Ele pergunta para a cabra infernal se esse era o plano dela desde o início. Sem responder nada o monstro pergunta se ele tem as suas últimas palavras. Mas com um sorriso no rosto o Endo apenas manda o monstro cair morto. Afinal ele não consegue nem acertar os ataques. Ainda mais enfurecido o monstro falou que vai fazer como ele desejar. Enquanto invocava chamas ao seu redor. Ele abria sua boca e concentrava um grande núcleo de fogo no centro. Os subordinados começavam a se perguntar o que são essas chamas negras. O Endo explica que essa é a chama que queima tudo. Podendo matar até mesmo um jogador de nível 99 instantaneamente. É um ataque que queima todo o chão sem deixar uma rota de escape. Esse é o golpe definitivo da cabra. Sua última esperança. Enquanto sorria com seus olhos brilhando em roxo. Ele falou que isso não é nada demais. O Endo fala que estava esperando por esse exato momento. Enquanto ativa sua habilidade de chute de novato no chão. Acrescentando apenas 50% de força. Fazendo com que um grande clarão tome o lugar onde eles estavam. Habilmente ele salta na direção do monstro. Falando que mesmo sendo um ataque poderoso. Ele deixa o usuário completamente sem defesa. E que além disso sua boca não tem força alguma em comparação ao resto do seu corpo. Se posicionando no teto para pegar impulso. Ele fala que em outras palavras. Essa força de level 1 é suficiente para manter ela fechada. Apunhalando a boca do monstro de cima para baixo. O bichão caia no chão. Enquanto desesperadamente tentava abrir sua boca com as chamas queimando por dentro. O Endo estava exausto graças a batalha. E informa que caso a habilidade seja ativa uma vez. Ela não pode ser mais contida. Com isso não há mais nada que o monstro possa fazer. A não ser sentir as chamas queimando por todo o seu corpo. Ele soltava para trás tomando distância. Enquanto pergunta se o monstro pode aguentar suas próprias chamas. Um pouco mais afastado. Podemos ver o monstro se carbonizando pelo seu próprio ataque. Olhando para ele o Endo se despede. E quando a cabra infernal finalmente abriu sua boca. Ela apenas conseguia gritar. Depois de um tempo o monstro estava completamente carbonizado. O sistema avisa que o chefe único. A cabra do fogo infernal foi derrotado. Enquanto a garota e o cara não acreditavam que eles finalmente ficaram vivos. Olhando para o Endo. Eles reparam que ele matou o boy sem nem mesmo um arranhão. O sistema parabenizava. Dizendo que o Endo foi o primeiro a derrotar um boss único. Então é dado para ele o título de o primeiro assassino. E deixando um pouco confuso. Afinal não se lembra de algo assim no jogo. Esse título concedia a ele 50% a mais de dano ao enfrentar um boss. Além disso como recompensa extra ele pode escolher uma subocupação. O sistema pergunta se ele vai escolher agora. E ele diz que sim. Então o sistema explica que ao decidir a subocupação. Ela não será mais alterada. Ele determinado escolhe a ocupação de ferreiro das almas. O Endo estendia o seu braço decidido. E de repente uma grande luz roteava o seu corpo. Com um sorriso ele falou que aparentemente vai ganhar muito dinheiro. Depois coletando o drop do boss ele percebe que há uma adaga e uma chave. A garota falava que essa chave é do esgoto subterrâneo. Sendo um ótimo lugar para subir de nível facilmente e ganhar dinheiro. O homem que acompanhava ela falou que o principal objetivo deles inicialmente era o drop super raro que o chefe tinha. O Endo começou a girar a chave no seu dedo e explica que esse item não é tão raro. Afinal a taxa de drop dele é 100% com a cabra de fogo infernal. Eles ficavam apavorados com o jeito que ele trata um item que é tão difícil de se adquirir assim. Olhando para a adaga ele assume que esse item foi adquirido por pura sorte. O Endo caminhava na direção dos escombros. Enquanto ele aponta a lâmina e começa a sair de faísca amarelas e azuis dela. Apenas o movimento da sua mão para cima e para baixo ele cortava os escombros no meio. Os nossos funcionários olhavam aqueles espantados perguntando o que que irá com essa adaga. Enquanto ele falou que ela não tá boa o bastante. Ele começou a usar a sua habilidade de subocupação torcendo para que os materiais sejam fáceis. Por mais que o nome subocupação pareça algo meio tipo como um extra. O Endo fala que na verdade é o principal. Ele explica que a ocupação de ferreiro das almas dá a possibilidade de usar pequenos fragmentos de almas. Para criar ou fortalecer algo. Essa é a única ocupação que possibilita alcançar o fim do jogo. Então ele ativava sua habilidade de olho da alma. Olhando para a espada ele descobre que ela pode ser despertada com um fragmento da alma de um mago tipo F. Olhando para a garota ele percebe que ela é uma maga. E que não haverá consequências quando extrair o fragmento entrando no contrato dele. Ele confessa que gostaria de saber disso antes de ter concordado de tomar 90% das recompensas dela. Enquanto enfiava a adaga no chão ele falou que ainda tem algo que pode usar. Olhando para os dois ele pergunta se eles não queriam essa chave para poderem subir de nível. O Endo falou que em troca eles terão que lhe dar todos os itens e presentes nessa lista. Diminuindo um pouco do valor da taxa que eles terão que pagar. Claro né. Temos que ser um pouco justo com eles. Eles ficaram felizes e começaram a agradecer o Endo. Ele mesmo falava que eles não precisavam agradecer. Afinal quanto mais eles ganharem mais ele vai lucrar com isso. Ele conseguiu adquirir um fragmento de alma de um mago tipo F. E com os materiais na sua mão Endo novamente ativa a habilidade do ferreiro das almas. Ele ordena que a espada a corte enquanto ela brilha radiante. Os fragmentos rodam em torno do poder e a espada fica com a lâmina roxa. Erguendo a adaga na sua frente ele percebe que ganhou uma nova habilidade chamada de a alma cortante. O herói começa a ativar a habilidade para testar enquanto seus subordinados ficaram apavorados. Ele mandava mais um ataque na sua frente que cortava tudo. O ataque foi tão poderoso que simplesmente atravessa o galpão revelando uma floresta lá atrás. Os dois olhavam para aquela cratera aberta se impressionando com o tamanho da força. Todos olham para o poder que foi liberado com um simples movimento da adaga. Eles caíam no chão se perguntando se um humano poderia ter tanto poder assim. Olhando para a adaga ele falou que parece ser o seu máximo. Enquanto olha para a garota o Endo falou que tem uma arma e uma quantidade mínima de habilidades. Mas deveria dar o próximo passo. Então ele simplesmente veio para a frente da garota que deixou ela com medo. Rapidamente ela tampava o seu rosto achando que ele ia tentar passar a faca nela. Mas ele simplesmente continuou andando. Enquanto ela não entendia o que estava acontecendo. Ele se agacha na frente do corpo dos antigos companheiros e começou a rezar. A Rumi olha para ele encantada se perguntando se o Endo está de luto pelos jogadores que bateram as botas. Porém na realidade ele só queria a carteira dos figurantes né rapaziada. O ladrãozinho começa a sorrir enquanto falava que eles tinham muito dinheiro. E assim eles veem que esse cara é mais perigoso do que a cabra infernal. Então se eu fosse vocês eu deixava o like nesse vídeo e comentava bastante se vocês vão querer uma próxima parte. Porque essa obra aqui meu parceiro está ficando muito foda. Então se tiver 600 comentários dá-lhe de partezinha 2 hein rapaziada. Em algum lugar diversas penas pretas caem do céu. Ao redor de um santuário vários corvos voavam enquanto alguém estava na frente do portão. Esse era o Endo que observava o local. Ele calmamente se aproximava de um poço. E descendo as escadas ele informa que embaixo desse poço tinha uma grande quantidade de monstros. Geralmente só seriam desafiados com um grupo de 3 ou mais pessoas. Mas o Endo falou que isso não se aplica a ele. Afinal tem uma adaga da cabra. Ao terminar de descer as escadas ele olhava no seu redor. Até que de repente ele escutou um barulho de moeda indo na sua direção. Ele rápido cortava ela no meio e se posicionava já para a batalha. O jogador colocava a adaga na frente percebendo algo. Ele olha irritado. Mas inesperadamente 3 homens aparecem perguntando se há algum novo visitante. O homem com olhar sanguinário fala para o Endo que esse lugar é deles. Apontando a sua lâmina para os homens ele questiona quem decidiu isso. Porque quem decide sou eu. Quem aí pegou a referência hein rapaziada. O homem falou que quem chega primeiro vence. Perguntando se essa não era a regra do jogo. Um dos homens falou que eles deixariam ele usar o local caso ele pagasse uma taxa bem gordinha. Percebendo que esses homens são como ele. O Endo pergunta qual seria o valor. E aí o cara fala que vai cobrar 50 mil ienes por hora. Já que mesmo assim o Endo ainda estaria saindo no lucro. Ele entrega o dinheiro para os caras enquanto eles agradeciam. E informa que o Endo terá uma hora a partir de agora. Indo mais fundo na masmorra ele entra na caverna dos lobos. De repente o jogador escutava um uivo. Um lobo branco rapidamente corria na sua direção. Quando ele se dá conta ele percebe que estava cercado por dezenas de lobos. Ele falou que esses lobos são diamante. Um monstro de nível médio que é bem fácil para ganhar dinheiro. E que essa caverna é o lugar onde eles aparecem em grupo. Ele fala que poderia usar a lâmina da alma mas é melhor guardá-la por enquanto. De um instante para o outro todos os lobos saltavam na sua direção. Habilmente ele lança um ataque contra eles. E em um piscar de olhos ele passa cortando todos os que estavam na sua frente. Ele continua despedaçando eles andando em meio a matilha dos lobos decapitados. Após acabar com todos ele apenas para de atacar. Ele se senta no meio de todos os cadáveres de lobos para recuperar o chão fôlego. A painé de ferro. Então sorrindo ele falou que é como esperado. Eles não deram muita coisa. Inesperadamente um dos homens que lhe confrontou na entrada apareceu atrás dele. Se preparando para dar uma investida. Wendou facilmente conseguia defender do ataque. Empunhando a sua daga ele contra-atacava. E deixava o cara surpreso que conseguia desviar a tempo. Porém o ataque acertava o topo da caverna. Causando uma forte explosão. O seu inimigo com um ferimento na testa assume que isso foi muito perigoso. Wendou repara que o homem conseguiu desviar do seu ataque mesmo com dificuldade. O que mostra que ele tem costume com luta. Então ele fala para o grandão que aparentemente ele gosta de jogar sujo. Afinal ele esperou ele matar os monstros e abaixar a sua guarda. Parecendo um maníaco ele falava que ama fazer isso. Wendou conclui que o real objetivo deles é esperar outros jogadores coletarem equipamentos. E aí eles passam a faca e roubam tudo. Ouvindo a conversa deles o líder do grupo falou que aparentemente ele percebeu tudo. Sorrindo Wendou fala que esse é um lugar secreto usado por todos os trapaceiros. E seria estranho eles serem os únicos ali. O Wendou fala que caso eles quisessem lhe enganar deveriam ao menos planejar um round fácil né. Ele assumia para si mesmo que na realidade só percebeu isso depois que ele viu as armas. Ele notava o cara grande que estava usando uma espécie de soco inglês. Um famoso soco foguetes. É um movimento arriscado porém ajuda muito na velocidade de quem está usando. Ele também fala sobre a arma do cara magrelo. Que é uma espada que corta através de vibrações. Quanto ao anel que estava no dedo do líder. Esse realmente é um item problemático. O líder pedia desculpas pelo mal entendido. E fala que até dará uma compensação pelos problemas. Quando ele colocou a sua mão dentro do casaco. Ele joga centenas de moedas na direção do Wendou. Ele ficava surpreso enquanto as moedas caíam. Mas também fica extremamente bravo por dentro. Dizendo que o cara está jogando 10 mil ienes como se não fosse nada. Enquanto isso o anel dele brilhava. E ele falou que a sua mão escorregou. E pede para o Wendou pegar para ele. Percebendo que é uma armadilha. Ele pergunta se realmente compensa fazer o seu inimigo se ajoelhar. Ele explica que a habilidade do anel é fazer pequenas explosões com moedas. E se questiona se seus inimigos estão subestimando ele. Enquanto joga sua adaga para cima. O Wendou fala que eles não podem retornar views após caçar alguém com a maior classificação. Enquanto ele se junta na sua frente. Eles perguntam se o Wendou se esqueceu que eles são 3 contra 1. Mas ele apenas prepara sua adaga. E fala que mesmo se eles juntarem todos. Eles não valem por um na frente dele. O líder fica ainda mais revoltado. E xingava ele enquanto olha feroz. O homem estalava os seus dedos. E ativava a habilidade da explosão. Com isso o lugar todo explodia. O líder manda seus subordinados cortarem ele membro por membro até bater as botas. O grandão aparece atrás dele se posicionando para desferir o ataque. Com um pouco de dificuldade o Wendou consegue desviar daqueles ataques. Mas algo chamava a atenção dele enquanto ele estava no meio do ar. Era o magrelo que dizia não ser muito bom em se conter. O Wendou consegue parar a espada dele. Enquanto seu companheiro vinha com uma sequência de socos pelas costas. Porém para surpresa de todos o jogador apenas faz o movimento jogando os dois para longe. Olhando para o líder o Wendou fala que pelo visto o acordo de não incomodá-lo por 50 mil foi quebrado. E por isso ele vai cobrar com juros. Ele mandava diversos ataques na direção do líder. Mas o safado apenas sorria falando que vai pagar os juros com moedas explosivas. De cima podemos ver o Wendou que está no meio. Levantando a sua adaga com dois de seus inimigos no chão e o líder ainda de pé. O cabeludo novamente ativa sua habilidade de moeda explosiva. O Wendou corre enquanto desviava das moedas. E sem perder tempo o magrelo ataca por cima. Com uma certa facilidade ele consegue parar o ataque do magrelo que estava enfurecido. Porém a sua fúria se transforma em medo ao ver sua espada sendo partida. Sem nem mesmo dar chance dele entender o que estava acontecendo. O Wendou ataca de novo. O líder vendo aquela cena se pergunta se a adaga dele realmente é um item raro. Enquanto o Wendou luta contra os três. O líder assume que ele ainda está dentro do esperado. E que de qualquer forma eles não serão derrotados por alguém como ele. Ele tentava evitar as explosões e novamente Wendou estava bravo por eles estarem jogando dinheiro como se não valessem nada. O grandão aparece de novo nas suas costas tentando golpear. Mas ele vinha desviando do ataque enquanto uma grande explosão é causada por isso. A força dessa explosão foi tão grande que até mesmo seus colegas precisavam se proteger. A lâmina do jogador girava no ar como se anunciasse a sua derrota. O cara grande começou a comemorar falando que foi um ótimo desafio. Enquanto seu amigo dizia que ele precisa aprender a se conter a partir de agora. O magrelo com a sua espada na mão falava que o visitante era realmente forte. O cabeludo se agacha pegando a adaga dizendo que não importa o quão boa seja a arma. Se o seu usuário não estiver vivo ela não vale de nada. Só que de repente Wendou ativava sua habilidade de restrição da alma acorrentando o magrelo e o grandão. E deixando apenas o líder que estava apavorado. Ambos os guerreiros começaram a gritar de dor enquanto as correntes apertavam eles. O líder preocupado começa a chamar por eles. Enquanto Wendou surgia no meio da névoa ele explicava que usou a sua habilidade de ferreiro da alma para causar uma dor inimaginável. O líder enfurecido vai contra ele usando a adaga da cabra. Antes que ele conseguisse se posicionar Wendou segurava. Olhando para ele ele falava que o cara é muito lento. O cara bravo falava que não vai perder de jeito nenhum. Ele saltava para trás enquanto desabotuava o seu casaco fazendo com que diversas moedas voassem pelo ar. Ele convencido falava que o fim dele é agora. Porém ainda mais irritado Wendou ativava novamente a sua habilidade de restrição das almas. Em um piscar de olhos o seu adversário é completamente acorrentado. Ele tenta gritar enquanto algumas correntes apertavam seu pescoço. O cabeludo não entendia porque a sua habilidade não ativava. Wendou explica que com uma grande diferença de nível ele pode anular o poder do inimigo. Ainda acorrentado ele pergunta que diferença ele está falando afinal ele já está no nível 7. Enquanto ele apertava mais ainda ele falou que os rapazes fizeram um bom trabalho para o iniciante. Depois olhando para eles Wendou tenta descobrir quais seriam as condições para conseguir seus fragmentos de alma. O do grandão era saciar a sua fome, o magrelo era lhe apresentar a sua irmã mais velha e o líder era fazer ele ficar com medo. O Wendou estava com um olhar bem maligno falando que o líder tem uma condição que ele conseguirá cumprir agora mesmo. Ele pegava o líder com a sua mão enquanto ele implorava pela sua vida. O Wendou estava com a sua adaga na mão e falava que ele seria o único prejudicado se deixasse ele vivo. O homem com medo começou a perguntar sobre o que ele está falando. Mas Wendou fala que venderá as partes do corpo dele, afinal sempre há pessoas que querem comprar. Novamente o nosso 171 falou que a taxa de juros sobre os 50 mil era bem altinha. O magrelo começou a gritar dizendo que ele parece ser um cara que realmente faria algo assim. Ele se sente ofendido dizendo que não tem como uma pessoa que vive de bico como ele ter conexões com o mercado negro. O Wendou fala que caso eles não gostem dessa ideia, eles devem achar outra forma de ganhar dinheiro. Nessa hora o líder já estava implorando para ele poupar a sua vida enquanto lágrimas carria do seu rosto. O sistema notifica que o Kouki o teme profundamente e que as condições foram cumpridas, adquirindo um fragmento de alma de um mago. Após isso o Wendou simplesmente soltava das suas correntes, eles caíam no chão enquanto tentavam respirar de novo. Só que o Wendou entregava diversos contratos mandando eles assinarem isso agora. Todos ficam revoltados com o fato de que teriam de dar 90% dos lucros e ainda obedecer absolutamente as ordens dele. Com uma sede de sangue o Wendou olha para eles perguntando se eles têm algum tipo de reclamação. Com muito medo eles falam, não, não tem nenhuma não senhor. Ele falava que com isso os três agora são seus subordinados e que se alguma vez eles pensarem em ele trair, a mesa de cirurgia será o seu destino. Depois disso Wendou pedia para que eles lhe derem até o verdadeiro líder. Todos ficaram apavorados enquanto perguntam como ele descobriu. Ele fala que os itens que eles estão usando não seriam adquiridos por fracotes como eles. Obviamente tem alguém por trás e ele fala que tá certo. O Coke começa a implorar, afinal se o chefe descobrir eles não vão sair daqui vivos. Colocando seu pé na cabeça do subordinado Wendou pergunta se ele vai trair o seu antigo chefe ou ter os seus órgãos transplantados para outro lugar. Tremendo de medo Magrelo começa a falar alguma coisa. De repente ele tava chorando e corria, dizendo que não quer nenhum dos dois, deixando o Grandão surpreso. Wendou apontava o seu dedo pro homem perguntando se ele realmente acha que pode escapar. Com isso as correntes da restrição de alma pegavam ele de novo. Os seus dois companheiros ficaram assustados com o fato dele conseguir ter total controle. Enquanto o seu companheiro era sufocado ele dizia que vai levá-lo até o seu chefe. Porém Wendou ainda pede todas as armas e dinheiro que eles têm. Depois disso ele repara que a segurança desse mundo tá horrível, até mesmo a do jogo era melhor que isso. Com um sorriso Wendou ri dizendo que provavelmente não há ninguém que possa lhe ferir atualmente. Na sua janela de status podemos ver que o protagonista tá em um nível totalmente diferente de todo mundo. Depois quando anoiteceu podemos ver um circo. Onde tem uma equilibrista se apresentando junto com um anel de fogo e outras coisas. Então é mostrado alguém sendo espancado por um homem. A pessoa estava sendo agredida caindo no chão sangrando. Enquanto algumas outras que estavam em uma espécie de cela dizem que ele será o próximo e que sentiam muito por isso. O cara com o rosto cheio de sangue fala pra pessoa que está sendo agredida que ela nem ao menos completou a sua tarefa. E assim o homem pergunta se ele não se desculpará com o chefe. O outro homem que estava na cela grita pedindo pra que ele pare. Senão a pessoa vai capotar de uma vez. Mas com um sorriso sádico ele fala que ele deve apenas morrer e que todos estão causando mágoas ao seu chefe. Nessa hora alguém com um chicote na mão pergunta por que todos estão falando sobre ele. O homem sádico começa a gaguejar chamando esse cara de chefe. O chefe maquiado de palhaço pergunta pro seu subordinado se ele terminou de discipliná-lo. Ajudando o homem que estava no chão ele falou que caso ele tivesse quebrado um osso demoraria muito tempo pra se recuperar. E por isso ele reclamava com os subordinados falando que não importa o quão incompetente eles sejam. Eles não devem quebrar as suas preciosas peças. Aí o cara já estava tremendo e chuando frio. O sádico começou a pedir desculpa pro chefe. E com lágrima nos olhos o homem que estava sendo agredido agradeceu ao chefe dizendo que na próxima vez com certeza vai ser diferente. Porém o seu agradecimento é interrompido com um palhaço sacando seu chicote. De um momento pro outro o homem é acertado no rosto com um golpe muito poderoso. Ele continuou chicoteando dizendo que assim é a melhor forma. Afinal não quebra os seus rostos mas destrói a sua carne. Ele continuou falando que nem mesmo as organizações de bem-estar animal ajudariam ele desse jeito. De repente alguém chama a atenção do chefe falando que retornou. Com um olhar macabro ele dizia que eles voltaram mais cedo do que o esperado. O cabeludo falava que eles precisam fazer um relatório. Afinal estão nesse estado e não conseguiram continuar a operação. O palhaço repara na sua mão e percebe que o anel não está mais com ele. Ele fica muito irritado enquanto olha pro Kuoque. E aí o chefe pergunta onde está o anel que ele emprestou. Já que isso vale mais que a própria vida deles. O cabeludo se curva pedindo desculpas dizendo que foram roubados por um homem que era praticamente um monstro. Ignorando a explicação o chefe apenas vai pra cima deles. O Kuoque cai no chão com a força do impacto. E o chefe bravo fala que mesmo com poucas pessoas na guilda não seria possível ele estar rodeado de apenas escórias incompetentes. Os companheiros do Kuoque falavam que a maioria desistiu porque o cara assediava eles com seu poder. O chefe falou que há apenas um trabalho que o Kuoque pode fazer enquanto chama seu outro subordinado, o Loki. O palhaço pede pra que ele traga o Johnny até aqui. De repente uma grande pata de tigre branco aparece. O animal vai na direção do cabeludo e ele rugia enquanto olha pra ele enfurecido. Ele já estava gaguejando de medo e começou a implorar pra que o chefe não faça isso. Afinal ele é fiel às suas ordens desde o início. Com um sorrisão o palhaço dá a ordem pra que o Johnny possa jantar. E aí o grande tigre abre a boca e vinha na direção do Kuoque. Que permanecia paralisado pelo medo. Mas de repente alguém aparece se pendurando em um dos equipamentos do circo. Era o Wendou que salva o seu novo subordinado chutando aquele tigre pra longe. O chefe ficou preocupado olhando pro seu animal enquanto chamava pelo seu nome. O Wendou sorria pedindo desculpas mas falou que não poderia matar a sua fonte de renda. O chefe corria até o seu animal perguntando se ele estava bem. Dizendo que provavelmente estava com muito medo. Desesperado o Kuoque pergunta porque o Wendou demorou tanto tempo pra aparecer. Mas o nosso meninão apenas falava que havia muita coisa pra roubar. Nada surpreendente o chefe ataca ele por trás com seu chicote. Mas em um piscar de olhos o chefe estava sem o seu chicote. Enquanto ele caia partido em vários pedaços. Agora com medo o palhaço perguntava quem seria esse cara. Enquanto a sua lâmina brilhava em roxo Wendou falava ser o novo chefe daqueles caras ali. O Loki revoltado começa a perguntar aonde está a gratidão deles pelo chefe. Os homens perguntam porque deveriam ser gratos. Afinal só lhe obedeceram por conta do medo. Mas agora o Wendou é mais assustador que ele. O Wendou apontava para os outros homens que estavam enjaulados. E falou que caso assinem um contrato ele protegerá desse fracote. O homem que levou umas chicotadas pergunta se ele vai tirar eles desse inferno. Mas com um sorriso malicioso Wendou falou que promete sim. Vai tirar todo mundo daqui. E por isso vai cobrar de todos apenas 50% do que eles conseguirem. Fazendo os outros subordinados ficarem revoltados. Afinal deles é 90%. Mas isso é porque eles tentaram passar a faca nele aquela hora. Tremendo de raiva o palhaço pergunta se além de ferir o seu animal ele ainda quer roubar os seus subordinados. Os seus olhos brilhavam em roxo enquanto promete que vai capotar todos os quatro. O Wendou falou que estão no Japão e pergunta desde quando esse comportamento bárbaro é tolerado aqui. Tirando a identificação do seu inventário o palhaço fala que enquanto ele tiver isso. Era uma identificação de mestre de guilda e diretor do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O Wendou fica surpreso com o fato dele ser um mestre de guilda. Ele falou que o governo japonês dá aos chefes de guilda o poder para agir acima da lei e conquistar as masmorras. O Andrei fala que nem mesmo a polícia pode colocar as mãos nele. Atualmente no Japão quem tem poder não sofre as consequências. Com um sorriso Wendou pergunta se isso quer dizer que se tornando um mestre de guilda ele vai poder fazer negócios sombrios sem nenhuma consequência. O palhaço chamava ele de um homem tolo enquanto pega uma arma e explica que para se tornar um mestre de guilda você precisa ser pelo menos um rank B. Enquanto aponta sua arma o chefe falava que ele não vai sobreviver a partir de agora. Ele começou a disparar dizendo que vai transformar ele em uma peneira ambulante. O Wendou apenas encarava as balas vindo na sua direção e ele usava sua habilidade chamada de barreira da alma. Ela é uma barreira erguida a partir do level 25 usando fragmentos de magia do tipo E. Enquanto continua atirando o palhaço xingava e elugiava ao mesmo tempo chamando o Wendou de astuto. Ele falava que a Rússia usou mísseis nucleares durante o teste de gelo e mesmo assim não conseguiu. Ele perguntava se o chefão lá nunca parou para pensar nisso. Afinal há muitos jogadores porém nenhum usa arma de fogo. Ainda atirando o chefe pedia para que ele não se aproximasse. Mas de repente ele toma um grande choque deixando a sua arma cair no chão. A barreira que estava se aproximando finalmente alcançava começando a empurrar ele. O cara já estava desesperado se forçando contra a barreira e ainda indo na direção do homem o Wendou pedia para que ele olhasse bem. Enquanto tentava segurar a barreira ele percebe que estava sendo esmagado. Nessa hora ele foi completamente prensado contra a parede causando diversas achaduras. Ele começou a cuspar sangue enquanto o Wendou apenas dava risada disso tudo. E assim quando ele dispersou sua barreira o chefe já caía sem força. Olhando para o homem ele falou que as habilidades superam as armas. E que o Andrei não deve pensar que pode vencer com apenas uns brinquedinhos toscos como esse. Os antigos subordinados começaram a dizer que nem mesmo o chefe pode fazer nada contra aquele homem. Mas com um sorriso o Wendou perguntava se eles querem ou não fazer negócios com ele. E se aceitarem ele vai permitir que se vingue desse palhaço. Todos concordaram com o contrato desde que possam fazer o que quiser com esse canária. Caído no chão o mestre perguntava como ele uma pessoa sem licença poderia fazer isso. E ainda ameaçava dizendo que as autoridades não vão ficar quietas. O Wendou falou que não se importa afinal o próprio homem lhe disse que o poder é tudo atualmente. Ainda de cabeça baixa o palhaço via que alguns pés estavam se aproximando. Quando ele levanta a cabeça ele viu que são todos os seus subordinados. Enquanto eles batiam no chefe o Wendou assume que realmente ganhou muito dinheiro hoje. E que eles vão dar muito mais ainda no futuro. Olhando para a janela do sistema ele diz que seria melhor terminar o teste quando as pessoas começarem a entrar em desespero. Ele percebe que falta apenas um mês concluindo que esse é o momento perfeito. Na sede da associação dos jogadores é onde ocorre um exame de certificação de ranking. O Wendou vai lá para fazer esse exame. Ele percebe três pessoas conversando atrás dele. Um deles falou que se você for um jogador de ranking B ou superior terá um salário muito alto. Coisa de milhões de ienes. O seu amigo mandava ele não ter muita esperança. Afinal somente 1% da população japonesa é ranking B. E apenas 9 são ranking A. Eles continuam discutindo enquanto o Wendou apenas escutava tudo. Ele pensava que já se passaram duas semanas desde que o jogo se tornou realidade. O governo ofereceu uma recompensa de 100 milhões a quem conseguisse encerrar o julgamento. Mas como esperado o resultado foi desastroso. Por isso agora é obrigatório você se candidatar à associação de jogadores. Caso você participe e não realize os testes não vai receber nenhuma recompensa por isso. Enquanto andava até lá ele pensava que tem muito dinheiro nesse jogo e ele tá querendo um pouquinho também. Mas alguém observava lá de cima. Ele percebe que tá sendo visto por alguém e tenta procurar. Mas de repente um objeto vai na sua direção. Com muita facilidade ele desviava daquilo. E as pessoas ao redor começam a ficar espantadas. Dizendo que um sinalizador de trânsito caiu do céu. Era o Taku chamando ele dizendo que ele havia se dado bem antes. Ele grita dizendo que o Wendou não vai se livrar da sua dívida tão cedo assim. E aí ele perguntava se o agiota veio fazer o exame também para os caçadores. Ele falou que uma pessoa fraca a ponto de ser derrotada com o único golpe de habilidade do punho do novato. O novato deveria desistir de ser um jogador. Mas convencido o agiota falou que não é mais o mesmo. E que agora tem a classe mais forte a de lanceiro. O Wendou começa a rir dizendo que essa classe é apenas para amadores que não sabem o que estão fazendo. Já que não conseguem acompanhar a inflação de poder. O agiota pergunta qual é a classe dele. Com um olhar perverso ele fala que é da classe de novato. E aí o cara ria dizendo que isso é o mesmo de não ter classe. O Wendou mentalmente falou que a principal dele realmente é um novato. Mas ele não precisa contar sobre a sua subclasse né rapaziada. Enquanto novamente ele levanta uma placa de trânsito. O Taku falou que vai se vingar pelo outro dia. E que esse é o verdadeiro poder de um lanceiro. Ele começou a mandar diversos ataques na direção dele. Que apenas desviava de todos enquanto encurta a sua distância. O homem assustado pergunta como ele pode fazer isso. Mas de frente para o agiota. O Wendou falou que realmente não queria a confusão antes do exame. Mas não pode fazer nada quando o problema vem até ele. Apenas com um movimento do seu braço ele joga o homem lá para cima. Causando pânico em todos que estavam ao redor. O agiota gritava desesperado enquanto caia na direção do chão. Todos olhavam para ele enquanto o Wendou apenas voltou a andar. Dizendo que foi apenas autodefesa. Depois dentro de um lugar muito luxuoso. A atendente informava que a taxa de inscrição é de 8 mil ienes. Enquanto o safado achava que isso é muito caro. Algum tempo depois ele estava sentado depressivo por ter perdido 8 mil nessa. Mas de repente alguém se aproxima dele. Era uma moça que pedia desculpas pela demora. Com um sorriso ela fala que agora iniciarão o exame de certificação de classificação. Ele estava na frente de uma grande rocha negra. Ela emanava uma forte luz roxa. E o Wendou notava que o exame aparentemente é como lhe contaram. E pergunta para a moça se tem que colocar a sua mão sobre isso. Ele começa a estender na direção daquela grande rocha. E ao chegar a sua mão perto dela alguns raios interligavam os dois. Ele aproximava ainda mais a sua mão. Enquanto uma forte luz estava sobrevoando o ar. Quando ele encostava na rocha veio uma grande explosão de luz que deixou o povo com medo. Eram diversos raios juntamente a uma luz extremamente forte que era emanada pela pedra. Ainda mais assustado com o que estava vendo. A mulher começa a se perguntar o que era isso. Já em outro lugar a moça ainda surpresa chamava pelo nome dele. Ela falou que o resultado chegou e que ele é equivalente a um rank A. O Wendou ganhava um documento que informa a sua classificação. Um pouco nervosa ela falou que ele provavelmente sabe que jogadores podem mudar de classe. Ela começa a explicar que ele pode ser um mestre espadachim, um mestre mago ou até mesmo um arcebispo. Ele recusa e fala que por mais que ele queira sua classe ainda não está disponível. A moça ficou confusa e perguntou que classe seria. Mas ele respondia dizendo que não tem intenção de contar agora para ela. Ela continuou informando que quando você quer mudar de classe você vai ter que usar um item especial. E se ele gostaria da ajuda da associação. O Wendou apenas recusava e perguntava se isso é tudo. A mulher um pouco nervosa queria saber se isso não seria problemático para ele. Mas ele questionava por que ela estava perguntando disso tudo. Ela explica que ele tem mais poder do que qualquer rank A que já viram. Porém por não ter classe ele será rebaixado ao rank E. A moça informava que o rank E tem muitas restrições como não poder criar a sua própria guilda que seria uma desvantagem para ele. O Wendou falou que o governo adora criar regras inúteis enquanto assume mentalmente que basta apenas transformar um subordinado em rank B. Ele se lembra que somente uma classe pode zerar esse jogo e que não tem intenção nenhuma de mudar até lá. Ele perguntava se mesmo o rank E pode receber a recompensa de 100 milhões por limpar o teste. Ela respondia que sim. Então ela entende que o registro vai ter que ser emitido com a classificação de rank E. Um pouco mais tarde ele estava andando pela rua enquanto algumas pessoas levantavam cartazes. Eram membros de guilda tentando recrutar pessoas que acabaram de sair do teste. O Wendou com sorriso repara que as pessoas estão realmente colocando muito esforço nisso. Duas garotas falaram que estão procurando jogadores de rank D e perguntam se ele não quer fazer parte da sua guilda. O Wendou falava para elas que é apenas um rank E. E aí elas começaram a lamentar por ele dizendo que entendem bem. O Wendou nota que os jogadores de rank E estão sendo tratados como baratas nesse mundo todo. Mas ele não se importa com nada disso já que ele é muito mais forte que um rank A. De repente a sua atenção é tomada por um homem de terno que caminhava no meio da multidão. Ele tinha uma aura laranja em volta do seu corpo. Os seus olhos também brilhavam em laranja enquanto ele encarava o Wendou. Se aproximando do homem ele dizia que é um prazer o conhecer e perguntava se o nome dele era Wendou Rei. De repente ele estende um cartão para o Wendou dizendo que essas são as suas informações. Era o cartão de uma guilda chamada de Asas de Gênesis. As pessoas discutem se perguntando se aquela realmente é a guilda mais forte. E se aquele cara é o Fedor. O Wendou perguntava como assim Fedor. O homem meio sem jeito explicava que esse era o seu nick no jogo. E aí ele repara que ele é famoso e se questiona se deve fazer a abisade. Afinal poderia ganhar muito dinheiro com isso. Ele pergunta para o cara sobre o que ele queria com ele. Mas a conversa deles é interrompida pelo agiota que quer saber o que o Fedor está procurando por ele. Ele se aproximava dizendo que mesmo sendo um jogador de rank B. Ele não vai deixar ser influenciado por más decisões. O Wendou se pergunta se esse cara fraco realmente é um rank B. E supõe que talvez ele tenha ameaçado o examinador da parada né. O Shinja que é o grandão pergunta quem seria ele. O cara já estava bravinho chamando ele de mulherzinha. E revoltado ele pegava o homem pela gravata ameaçando falando que ele é mais forte. Porém com um único movimento o homem torcia o braço dele facilmente. Colocando o agiota de joelhos enquanto reclamava. Um pouco mais sério. O Fedor falou que a cada minuto ele chega o mais perto da destruição. E por isso ele não tem tempo a perder com ele. O agiota teve que sair bravo enquanto falava que ele não vai chorar tentando recrutar ele depois. O cara pedia desculpas ao Wendou pela comoção. Mas ele falou que estava tudo bem já que o agiota foi um cômodo para ele também. Ele perguntava o que ele quer. Afinal alguém como ele não teria nada a dizer com um rank E. Ele apenas ia chamando ele de humilde. O Fedor falou que a única razão para ele ser um rank E é porque ele se recusou a mudar de classe. Ele mesmo ficou rindo falando que aparentemente a associação está com uma língua muito surta por aí. Meio sem jeito o homem falou que como o fim do Japão está próximo. Eles não podem se descuidar. Então ele perguntava para o Wendou o que ele acha de trabalhar com eles recebendo o mesmo valor que eles pagam pela informação. Olhando o cheque o Wendou entrava em choque ao ver que eram 10 milhões de ienes. Ele falou que é um valor que já teve há um tempo. Enquanto internamente ele gritava falando eu quero esse dinheiro. Mas ele devolveu o cheque falando que não quer participar de nenhuma guilda. O Shinji falou que pessoas fortes realmente não querem pouco. Com isso ele faz outra proposta perguntando se o Wendou não teria interesse pelas informações que eles possuem. Ele falou que a sua guilda é apoiada por agências governamentais e até outras guildas em volta do mundo. Olhando para ele o Wendou pergunta se eles conseguiram descobrir quem foi o jogador que completou o Profecia Online. Sorrindo o Shinji falou que é impossível afinal ninguém completou esse jogo. E aí ele ficou muito irritado ouvindo isso falando que vai ter que acusar mesmo. O homem fica com medo ao ver essa reação e falou que tá tudo bem. Ele entregava uma folha falando que caso ele mude de ideia pode lhe contatar por esse número aí. Enquanto se retirava do local ele questionava porque ele desistiu tão fácil. Ele se pergunta se ele estava preocupado com o fato de manchar a sua guilda insistindo muito. Mas ele chega à conclusão que não é isso. Ele confessa que estava aterrorizado como se cada parte do seu corpo dissesse para não arrumar confusão com um monstro desses. Nessa hora o Fedor quase cagava nas caças porque o Wendou chamava ele encostando pelo ombro. Ele entregava o papel deixando o cara ainda mais confuso. Ele falou que caso ele precise de ajuda pode ligar dependendo do valor ele vai aceitar. Pegando o papel meio nervoso ele agradecia a gentileza e ainda meio desnorteado ele se perguntava quem realmente é esse cara. Mais tarde na sede da guilda Asas de Gênesis alguém andava pelo corredor apressado. Na cobertura o Fedor entra no escritório do mestre da guilda e formalmente ele anunciava a sua volta. Mas de repente o mestre se vira se revelando ser uma mulher. Ela pergunta como foi conhecer um novato mais forte segundo a associação. Ainda um pouco nervoso o Shinji falou que ele é genuinamente um monstro. Ainda tremendo ele falava o cara é o único jogador que fez ele sentir medo com apenas uma conversa. Com um olhar assustador a mestre da guilda perguntava se entre ela ou Wendou quem seria o mais forte. Ele até gagueja Zetane responder isso. Mas ela fala que vai tomar o silêncio dele como resposta enquanto olhava a ficha dele. Ainda nervoso ele falava que sente muito. Mas ela dizia que ele não precisa se desculpar. Afinal seu trabalho é transmitir toda a informação sem ocultar nada. A mestre da guilda falou que entre os 10 transcendentes ela com certeza é a de nível mais baixo. E que por isso não é surpreendente o fato de haver pessoas mais fortes que ela. Ela explica que os 10 transcendentes são os melhores do teste beta do profecia online. Aqueles que receberam um prêmio em dinheiro. O Tsukino também informa que em um mundo onde um jogo se tornou realidade. A aparição de alguém poderoso bagunça a hierarquia do poder. Ela notava pelo fato do Shinji ter voltado sozinho. Que quer dizer que a negociação falhou. Ele dizia que aparentemente o cara não está interessado nas informações que eles possuem. E muito menos os 10 milhões que eles ofereceram. Cruzando as mãos ela falou que caso o Endou realmente seja um dos 10 transcendentes. A fama e dinheiro são só questão de tempo para ele. Ela observava que não há como um dos 10 transcendentes permanecer voluntariamente como novato. O Tsukino fala que por outro lado há itens escondidos que são extremamente fortes. Mas que também possuem efeitos colaterais. Ela falou que de qualquer forma o Fedor deve continuar avaliando o homem com seus próprios olhos. E se as suas avaliações estiverem certas com certeza ele se tornará o mais forte desse mundo. A mestre falava que em todos os casos a pessoa mais forte do mundo só poderia ser um dos 10 transcendentes. Cujo nome é desconhecido. Nervoso Shinji questiona se ela estava falando sobre o primeiro lugar. Ele informava que até os Estados Unidos procurou os dados dos 10 melhores. No entanto os dados foram corrompidos. A Tsukino levanta a hipótese dos Estados Unidos estar mentindo sobre os dados de número 1. E estar escondendo secretamente ele no seu país. O Shinji fala que também acreditou nos humores. Mas depois de ver o Endou pessoalmente. E aí ele se lembrava dele. O Fedor falou que é bem provável que ele seja o número 1. A mestra dizia que para ele estar falando disso. Então há grandes chances deles estarem certos. Olhando para sua janela ela falou que o Shinji deve informar a todos os membros que é estritamente proibido ações Oxis contra o Endou. Ela falou também que ele é uma bomba nuclear que eles não sabem quando pode explodir. Então deve ser cuidadosamente manuseado. Ainda muito nervoso ele falou que vai fazer assim como foi pedido. No outro lado da cidade em um outro grande prédio. O Endou falava que se passaram algumas semanas. Eles estavam procurando lugares para usarem de esconderijo para sua famosa fonte de renda. Ele estava olhando a vista quando de repente alguém chamava por ele. Os seus subordinados estavam posicionando a TV e perguntando a opinião dele. O Cookie apresentava uma mala de dinheiro falando que conseguiu os tributos de hoje. O Endou elogiava ele enquanto pergunta como é que estava indo a preparação do grupo de ataque. Ele falou que eles estão aumentando seu nível facilmente nos esgotos subterrâneos. E que agora estão ganhando 1 milhão de ienes por dia. Empolgado ele falava que até mesmo os novos recrutas estão ganhando 100 mil ienes por dia. Bem feliz o cabeludo falou que jamais imaginou ganhar tanto dinheiro. Enquanto agradecia ao Endou por isso. O nosso jogador se lembra que disse que faria com que eles ganhassem dinheiro. Afinal se eles ganham ele também lucra muito mais. Ele fala que os tributos são praticamente taxas por informações. O Cookie mentalmente falou que pagar 90% realmente é muito. Mas que sem as informações eles não conseguiriam fazer nem os 10%. Olhando pra ele ele observava que esse homem tem informações muito valiosas. O cabeludo pergunta o que eles vão fazer com o julgamento. Já que restam apenas 10 dias. E o valor da recompensa já está em 400 milhões. O Brota fala pra ele que vai esperar um pouquinho mais. De repente o Endou tem a sua atenção chamada pela TV que estava noticiando alguma coisa. Ela mostrava o local onde acontecia o teste. Informando que Kato não consigam limpar em 10 dias o Japão será destruído. Outro apresentador fala que assim como no começo a situação parece sem esperanças. A sua colega fala que eles possuem novas informações. Ela noticia que o governo japonês anunciou que pagará 1 bilhão de ienes para quem conseguir finalizar o teste. Olhando o anúncio o jogador fala que caso eles demorem mais talvez algumas guildas estrangeiras tentem fazer isso. Pegando uma peça de roupa ele fala que agora é o melhor momento. Ele se vestia falando que vai sair um pouco. Enquanto o cabeludo pergunta se ele vai só. O Endou dizia que é claro. Afinal ele não pode colocar a sua fonte de renda em perigo né rapaziada. Todos ficaram encantados com ele. Porém o nosso 171 encarnado falou que eles são apenas 1 bilhão. E por isso ele vai ficar com tudo. O Koki voltava a si mesmo percebendo que no final é tudo pelo dinheiro. Já estava de noite quando ele chegou no local do teste. Havia muitas pessoas em frente ao portão que dava acesso a esse teste. O Endou se aproximava enquanto o Shinji percebia sua presença. O nosso jogador como sempre estava calmo, xerendo. Como se estivesse indo no supermercado da sexta-feira. Contente o Fedor pergunta se ele realmente veio. Passando por ele o Endou falou que não tem intenções de cooperar. Porém o Shinji falou que isso é uma pena. Afinal ele queria fazer um negócio bem lucrativo com ele. Informando que seria apenas transportar algumas coisas por 100 milhões. Fazendo com que o Prota dê toda a sua atenção para ele. Já que falou em dinheiro né. O Shinji levava ele até um espaço onde haviam centenas de mochilas. Ele falou que gostaria que o Endou levasse uma dessas mochilas a seus membros que estão dentro do teste. Curioso ele pergunta o que tem dentro delas para valer 100 milhões. Mas o Shinji apenas respondia que são mantimentos. Abrindo uma das mochilas ele percebe que são muita comida e coisa que o pessoal precisa. Ele perguntava até o que é isso tudo. O Fedor falou que estava dizendo que são os favoritos da sua mestra da guild. Essa parte aqui. O Shinji explicou que eles estão na camada mais profunda do teste. E que por isso estão ficando sem mantimentos agora. Com um sorriso o nosso safado pergunta qual o problema. Afinal com esse valor muitas pessoas aceitariam. Meio sem graça ele fala que na verdade estão se encontrando em uma situação bem difícil agora. O Shinji informava que já pediu isso a 39 grupos. Porém todos foram completamente aniquilados. Nosso jogador começou a dizer que nas quatro primeiras camadas deveriam haver apenas formalidades. E se pergunta se algo diferente dentro do jogo está acontecendo agora. Ainda muito nervoso o homem chega na conclusão de que tem certeza que ele sabia de alguma coisa. O Shinji falou que até onde eles sabem estão iguais ao jogo. Porém a maioria realmente não consegue chegar à quinta camada. Todos os que conseguem chegar até a quinta estão nela. Aguardando por suprimentos né. Já que eles não conseguem subir de volta. Ele ainda fala que as únicas pessoas que podem chegar à quarta camada de formalidade. São o Endou e a mestra da guilda dele. Enquanto pegava a mochila ele pergunta se realmente eles estão com pouca mão de obra. Mas de todo modo ele está ganhando dinheiro em cima disso né. Olhando para o fedor ele pergunta se entregasse isso rápido ele ganharia uma recompensa a mais. Enquanto pegava o seu celular ele falou que vai conversar com os supervisores. Olhando para o homem conversando no celular o Endou se perguntava quanto de dinheiro pode ganhar com eles. Ele informava para ele que caso entregue dentro de um dia eles vão adicionar mais 50 milhões. De repente o Shinche escutava um barulho e esse era o nosso fruta se virando rapidamente enquanto falava que chegaria lá em uma hora. Dentro do teste na camada 3 algumas pessoas estavam enfrentando um inseto gigante. O homem tentava aguentar os ataques do monstro enquanto era pressionado para baixo. Ainda segurando o bicho ele pedia para a mulher fugir. Nem que seja sozinha né. Enquanto ela chamava ele implorando para que seu marido vá junto. O seu marido com um sorriso olhava para trás agradecendo por tudo e pedindo para que ela vá. Ela gritava o seu nome enquanto estendia o seu braço tentando alcançar. Mas inesperadamente o Endou cortava todo aquele inseto dizendo que eles estão no seu caminho. O homem caia no chão assustado enquanto os pedaços do grande monstro desmoronam no seu redor. Ele ainda em choque não conseguia entender como é que ele estava vivo. Enquanto a sua mulher agradecia o Endou por ter salvado os dois. Mas em um piscar de olhos o nosso jogador ele sai extremamente longe deles. Deixando os dois para trás sem entender nada que aconteceu. Enquanto o Prota andava pela caverna em uma velocidade absurda. E eles ainda se questionavam se ele já se foi. Ele finalmente chegou na quinta camada parando a sua corrida. O Endou percebe que não levou nem uma hora. E conclui que com certeza esses 150 milhões vão ser bem lucrativos. Mas de repente ele fica confuso ao perceber uma coisa. Era um homem que perguntava se ele era o Endou. Colocando a mochila no chão o Prota pergunta se o homem é o asa da Genesis. E ele confirma isso. Ele falou que trouxe os mantimentos que o Shinji pediu para entregar. O homem conversava que o valor já foi depositado na conta assim que ele partiu. Já que o fedor garantiu que ele entregaria tudo. Abrindo seu banco ele percebe que realmente foi transferido 150 milhões. E satisfeito nosso menino apenas agradecia pelo bom negócio. Enquanto diversos jogadores aparecem. O líder deles informa que estavam esperando por comida há muito tempo. Eles começam a dividir os mantimentos. Dizendo que finalmente estão salvos. Enquanto um deles falava para avisar isso para a linha de frente. O Endou falou que isso parece horrível. Enquanto o líder respondia que sim. Tá muito feio. Ele informava que eles já perderam um grande número de pessoas. Inesperadamente muitas começaram a correr nessa hora. Eles gritaram dizendo que vão ser pegos. Chegando perto do acampamento eles dizem que agora estão seguros. Enquanto o líder perguntava o que aconteceu. Mas antes que eles pudessem responder um grande barulho soa entre a caverna causando dor em todo mundo. Eles olham para a frente onde saia uma grande nuvem de fumaça. Para a surpresa de todos um grande enxame de insetos gigantes vem na sua direção. O Endou estava se preparando para atacar quando de repente uma chama passava do seu lado. Deixando ele completamente sem reação. A mestra da guilda passa do seu lado queimando todos os insetos. E após destruir todos ela para com a sua lâmina e ainda em volta por chamas. Os corpos dos insetos caíam enquanto eles eram completamente carbonizados. Ele repara que essa é uma habilidade secreta de alto nível. A espada elemental do fogo do inferno. A mulher se aproximava dele enquanto falou que era um prazer o conhecer. Ela agradecia pelo Endou ter assumido a missão de transporte. Enquanto colocava sua espada na bainha ela se apresenta como a mestra da guilda. O Endou olha para a Tsukino tentando entender. Ainda guardando a sua espada ela andava na sua direção lançando um olhar severo contra ele. Mas acabando com todo o clima tenso a Tsukino acaba tropeçando no chão. Ela se desculpa dizendo que não come a dois dias. Enquanto os outros membros brigavam por comida. O Pruta falou que pelo visto eles realmente estavam com problemas com os suprimentos. Em outro momento ambos estavam indo na direção das barracas. Sentados em uma mesa o Endou pergunta para a mestra da guilda se ela é a mais forte daqui. O que ela responde que sim. Ainda com a boca cheia de comida a Tsukino fala que mesmo sendo a mais fraca entre os dez. Ainda faz parte dos transcendentes. Sem entender muito bem esse papo aí ele pergunta quem se autonomearia como um nome tão de ridículo como esse. Envergonhada a mestra da guilda fala que não se autonomeou e que todos os tops dez do jogo são chamados assim. Confuso o Endou pergunta quem mediu o poder dela. A Tsukino falava que o nome dos dez foi revelado após uma investigação feita pela inteligência dos Estados Unidos. Com exceção de um, aquele que está no topo da lista, o número um. Ela explica que eles receberam uma recompensa pela organização e questiona se o Endou não recebeu nada. Curioso ele pergunta quanto é que ela conseguiu, mas ela explicava que pode variar do país que você reside e que por estar no Japão ela recebeu um milhão. Ele se recorda que esse valor foi o que ele deixou daquela forma. O Endou pensava que seria melhor esconder o fato dele ser o número um, afinal isso poderia prejudicar os seus planos futuros de fazer fortuna. Ele questionava se esse valor não seria muito pequeno comparado ao que ele recebe depois de limpar uma masmorra. A Tsukino assume que realmente parece muito pouco, porém graças ao jogo ela conseguiu adquirir um conhecimento muito mais valioso. Mas mesmo com esse conhecimento ela não foi capaz de derrotar o boss do desafio. O Endou pergunta se nem mesmo uma pessoa no top 10 foi suficiente. Ela fala que de qualquer forma eles ainda são humanos. Ela continua dizendo que se tivesse seus níveis e equipamentos do jogo seria fácil conseguir, mas em seu estado atual isso é praticamente impossível. Ele coloca a mão sobre a mesa enquanto se levanta, o Endou falou que concluiu a sua missão e que caso ela queira mais de seus serviços poderá contatá-lo lhe dando uma boa recompensa bem gordinha. Então ele começou a se retirar assumindo que deve acabar com o boss o mais rápido possível e garantindo seus um bilhão. De repente a Tsukino se levanta gritando desesperado para ele esperar um pouco. Ela pergunta se o Endou não poderia ajudar a derrotar o boss. Os seus subordinados são contra e dizem que eles não querem um cara como ele junto a eles na batalha. Irritada a Mestre pergunta se não havia proibido qualquer tipo de insulto contra o Endou. A Tsukino fala que entende eles, mas de qualquer forma não pretende perder mais um de seus amigos. Enquanto se lembra deles sendo mortos por uma aranha gigante, também se recorda de quando atacava a aranha com uma extrema abundância. E mesmo assim ela não conseguiu causar nenhum dano. Seus companheiros gritavam falando que eles não conseguiam mais existir. Ela ordena que eles peguem os feridos e saiam dali. Um dos seus soldados é contra sua decisão falando que caso fujam os outros terão se sacrificado em vão. Mas ela falava que quer evitar mais mortes. Outro membro da guilda toma a frente pedindo para que a Tsukino deixe isso com ele e vá embora. Mas antes de qualquer coisa o homem era partido no meio. A Mestre fica horrorizada com o que tá vendo. O corpo do cara caia na sua frente e ela ficava muito raivosa com isso. Cabisbaixa de Tsukino assube que se há uma possibilidade do Endou vencer o boss, ela quer apostar realmente nisso. Todos ficaram quietos, claramente incomodados e nervosos sem saber o que falar pra ela. A Mestre da Guilda gritava dizendo que eles devem devolver a paz ao Japão. Fazendo com que honrem o sacrifício de todas aquelas pessoas. Muitos dos seus subordinados ficam encantados com as palavras ditas por ela. Em frente à saída o Endou fala que não quer ninguém atrasando ele, vambora. Com um sorriso convencido ele falou que pode lidar com o boss sozinho. Vendo toda aquela confiança Tsukino confessa que ele realmente deve ser um dos transcendentes. Observando ele saindo da cabana a Mestre se questiona sobre como ele vai lutar e decide ver isso na batalha contra o boss. Ela vai atrás dele perguntando se não havia dito que aceitaria qualquer trabalho. Deixe que fosse bem recompensado. A Tsukino desesperada pedia pro Endou se juntar ao seu grupo para enfrentarem o monstro. O ladrãozinho safado percebe que um grande lucro tá próximo dele. E ele se virava na direção dela e pergunta se a Mestre não tá de olho na recompensa. A Tsukino fala que ele pode ficar com a recompensa como uma taxa de inconveniência. Com um sorriso malicioso Endou fala que aceitava. Mas que cada pessoa deve pagar 10 milhões. E tem mais duas condições. Metade do pagamento deve ser feito agora. E a outra é que eles não podem contar nada do que forem ver durante a batalha. Além de que ele não garante a segurança deles e que todos podem dividir o dinheiro com os sobreviventes. Surpreendendo todo mundo a Tsukino fala que pelo visto as negociações acabaram. Irritada a Mestra manda todos eles se prepararem para partir. Enquanto observava eles o Endou assume mentalmente que vai conseguir um bilhão facilmente depois que todos pagarem. De repente eles escutam muitos unidos vindo na sua direção. Ele olha para o outro lado tentando entender o que estava acontecendo. Eram diversos insetos gigantes que vinham até eles. O Endou fala que poderia acabar com todos por uma boa recompensa. Mas a Tsukino recusa dizendo que não precisa. Ela começa a invocar as suas chamas dizendo que eles estão atrapalhando a sua refeição. A Mestra usa um ataque chamado do Redemoinho do Fogo Infernal. O Endou na sua cabeça pensava que isso não foi nada mal hein. Após o seu ataque a Tsukino embanhava sua espada de novo. E ela rapidamente terminou de comer a sua barrinha. Com muito respeito a Mestra se vira chamando por ele. Ele mostra seu celular dizendo que já recebeu o dinheiro. Com isso eles já podem libertar o Japão. E assim todos seguem em direção a sala do boss. Eles seguem na direção das profundezas das masmorras derrotando todos os monstros no seu caminho. Um dos jogadores pergunta para Tsukino se o Endou não é alguém muito simples. O careca fala que pela extrema confiança dele ele imaginou que o Endou usaria grandes e chamativos ataques. Claramente cansada Tsukino pede para o careca olhar a forma com que ele mata os monstros. O cara observa que os monstros foram mortos com um único golpe. Não deixando nenhum traço a mais nos seus corpos. A Mestra da Guilda assume que ele realmente é muito habilidoso. Deixando seu subordinado ainda mais confuso. Mentalmente ela fala que o protagonista não faz movimentos desnecessários. Como se não precisasse se esforçar. Ainda observando a Tsukino fala que caso ele cumpra suas expectativas o boss realmente vai ser derrotado. Após um tempo eles estavam na frente da porta do boss. Olhando para o grande portão o Endou pensava que se passou muito tempo desde a última vez que ele esteve aqui. Nessa hora o careca começou a falar que estava com muito frio enquanto uma curandeira tentava ajudar. A Tsukino passa por eles falando que devem ir. Sacando a sua espada ela falou que devem vingar o sacrifício de seus companheiros. Se preparando para entrar a Mestra falou para todos usarem as suas forças totais desde o início. Todos acompanhavam ela enquanto gritavam e empunhavam as suas armas. A grande aranha estava acima deles com o Endou ainda adentrando no local. Esse era o boss do quinto andar a aranha escarlate. De repente a Tsukino juntamente com mais dois subordinados atacam a aranha. Com isso uma grande explosão tomava conta do local. Alguns dos membros da Gilda começaram a comemorar dizendo que finalmente derrotaram o boss. Porém o Endou friamente negava isso. Ele fala que ainda não terminou enquanto a Tsukino olhava assustada para cima. O monstro mandava um grande ataque entre eles. Para surpresa de todos o boss estava sem nenhum arranhão sequer também. Ela começou a se questionar como isso não funcionou mesmo ele sendo fraco contra o fogo. Afinal ele é do tipo inseto. Apaticamente o Endou fala que o monstro ainda é fraco contra o fogo. Porém eles não possuem o poder suficiente. De repente a aranha solta um grande ataque contra a mestre. Com muita dificuldade ela desviava mas seus companheiros acabaram não tendo a mesma sorte. A Tsukino pedia para eles tomarem cuidado com as teias por serem pegajosas e difíceis de escapar. Outro ataque vinha na direção deles. Inesperadamente o Endou agarrava os dois membros da guilda que estavam perto dele. Habilmente ela saltava para salvar o pessoal enquanto segurava os dois. Ele posa no chão largando a galera. E ainda no chão o homem pedia desculpas para ele. Olhando o Endou fala que não precisa agradecer. Afinal ele perderia 10 milhões caso um deles morra. Ele friamente falou que caso tenha que salvar ele novamente ele vai cobrar mais 1 milhão. Então toma cuidado. Observando a luta o Endou assumia na sua cabeça que seria bom deixar a luta se prolongar para salvá-los e ganhar mais dinheiro. Mas ele decide que caso se comporte dessa forma pode atrapalhar futuras negociações. Após isso ele ativa os olhos da alma. Ele repara que para conseguir seu fragmento de alma vai precisar causar a maior surpresa que a Tsukino terá na vida dela. O Endou se prepara para atacar decidindo que vai usar algo bem chamativo. Em um instante ele já estava em cima da cabeça do monstro. Ele pegava sua adaga invocando um poderoso ataque. Ele mandava um golpe cortando uma das patas do monstro. E assim a grande aranha tentou atacar ele de novo. Mas um grande impacto acontece rachando todo o chão. Com a força desse impacto todos os membros da guilda juntamente com a mestre tentam se proteger com os braços. Olhando para as grandes crateras que fizeram a Tsukino se surpreende e perdi as suas esperanças. Percebendo que nem mesmo o Endou conseguiu. Mas surpreendentemente o Endou estava segurando a pata do monstro com a sua mão. Ele estava usando uma habilidade chamada de força da alma. Todos ficam extremamente chocados com esse feito. Com isso ele começou a girar o monstro que nem um blair leite. Jogando a grande aranha lá para o lado. E ainda desnorteado o monstro permanecia caído no chão. Enquanto o Endou se aproximava dele. Olhando para o boss ele se lembra que a fraqueza da aranha é o abdômen. Com apenas um balançar da sua daga ele conseguia fatiar o monstro. O ataque foi tão forte que causou um grande brilho. Um deles grita comemorando a vitória. Mas o Endou perguntava se ele não estava entendendo nada de errado. Inesperadamente uma fumaça vermelha começa a ser emanada do corpo da aranha gigante. Essa fumaça forma uma grande nuvem em cima deles. Eles reparam que a visibilidade estava sendo afetada. No entanto de repente a grande aranha começa a emanar raios vermelhos com uma aura obscura. Eles ficam muito espantados com o fato dela ter se regenerado. Além de ter ficado ainda maior do que antes. Com um sorriso o Endou fala que essa é a segunda forma da aranha. Sendo ainda mais vorais que a primeira. Com muito medo do que estava acontecendo eles questionam o que farão agora. Afinal não eram capazes de enfrentar nem a primeira forma dela. Enquanto usava a habilidade fio da alma o Endou chama eles de fraco. Após isso ele começa a correr em volta do monstro. E em um piscar de olhos o fruto apareceu em cima da aranha. Com seus cios enrolados em volta do boss. Ele usava uma habilidade chamada a matriz da incineração de almas. A Tsukino mandava todos ecoarem o mais rápido possível. Levantando a sua adaga enquanto fica com o olhar mortal. O Endou mandava o monstro queimar. Assim uma grande chama envolvia o corpo da grande aranha. Tanto Kadeka quanto a Mestra o olhavam assustados. Percebendo que o poder de fogo dele é dezenas de vezes maior do que o da Tsukino. No entanto ele olhava para o monstro um pouco confuso. Uma grande cortina de chamas foi formada na sua frente. Todos ficam felizes com o fato dele ter acabado com ela. Porém um deles repara numa coisa. Era uma grande montanha de cristais formados através do corpo da aranha. Eles questionam sobre o quão raro um drop como esse deve ser. O Endou mandava todos saírem. Mas os outros jogadores ficam bravos com isso. De repente surpreendendo todos as patas do monstro. Os que estavam cristalizadas começaram a tremer. Tanto a Tsukino quanto o Endou entendem o que estava acontecendo. Ele fala que essa é a forma final do monstro. O julgamento da terra. E caso consiga derrotá-lo você poderá viver tranquilamente daqui pra frente. Todos que estavam presentes começaram a entrar em guarda de novo. Enquanto algo saia do corpo do monstro. Igualmente aos seus subordinados a mestra também fica surpresa e apreensiva com o que estava acontecendo. Inesperadamente algumas pessoas começam a ser atacadas por uma espécie de antenas. A aranha começou a destruir tudo que estava ao seu redor. Enquanto desviava dos ataques a Tsukino repara que esse golpe é muito mais amplo e rápido. Com muita dificuldade ela consegue desviar de um outro ataque que estava próximo do seu corpo. A mestra nervosa olha pra trás tentando entender o que estava acontecendo. De repente o Endou se aproxima dela e manda levar todos pra entrada. A Tsukino pergunta o que ele vai fazer. Mas o Endou falou que não precisa responder o óbvio né. Enquanto desviava dos ataques e diminuía a distância com o monstro. O Endou fala que vai acabar com ele e pegar os seus drops. Olhando tudo aquilo a Tsukino fica espantada percebendo que ele consegue evitar os golpes da aranha com muita facilidade. O Endou falava que o monstro vai atacar qualquer pessoa até acabar com todos. E fala que eles estão apenas atrapalhando. Ainda diminuindo a distância o Endou assumia que mesmo podendo desviar de tudo a sua maior preocupação é como vai vencer esse monstro. Ele golpeava uma das antenas mas surpreendente não causou nem menos um arranhão. A aranha olha pra ele como se zombasse da sua cara. Enquanto o outro ataque vem na sua direção. O Endou percebe que nem mesmo a sua adaga da cabra consegue atravessar isso. Ele salta após decidir que deve abrir um ponto fraco. Com isso o Endou ativa sua reserva de almas. Os soldados se perguntavam o que ele estava fazendo indo tão alto e ficando indefeso. Mas com um sorriso de maníaco maluco o cara começou a mandar o monstro ir pra cima. Atendendo seu pedido a aranha atravessava ele com suas antenas. Todos ficaram surpresos e com medo vendo isso. A Tsukino gritava chamando por ele. Porém o maluco continuava sorrindo. Olhando pra aranha o Endou rindo fala que finalmente pegou ela. Até mesmo o monstro ficou com medo depois de ver isso. Rápido o Endou levanta sua adaga. Ele usa sua habilidade barreira e talma. Nessa hora ele começou a lançar diversos cortes no ar na direção do monstro. Os cortes iam em direção a base das antenas. Com isso ele consegue quebrar as antenas fazendo com que o monstro soltasse elas. Mesmo despencando ele continuava encarando a aranha enquanto sorria. O monstro explode em diversos pedaços causando uma grande explosão. Ele cai no chão enquanto vários cristais vão na sua direção. Abrindo seu sistema ele decide que precisa se recuperar pelo menos ao ponto de não morrer. De repente alguns artefatos começam a ser usados nele. Um de alta cura, cura elementar e recuperação de dano. A Tsukino acompanhada de alguns subordinados estavam perto do corpo que foi curando. O Endou se senta agradecendo a ajuda do pessoal falando que graças a isso ele não precisou usar as suas habilidades. Olhando para o seu corpo totalmente curado o Endou fala que a mestre tem ótimos curandeiros. Irritado ela pergunta se ele recebeu os ataques de propósito. Se levantando o Endou fala que isso é o verdadeiro profecia online. Novamente sorrindo igual um louco ele fala que receber ataques sem morrer é uma habilidade básica. Tanto a Tsukino quanto os soldados ficam horrorizados com o que ele disse. Ainda nervosa a mulher fala que eles estão no mundo real agora. O Endou explica que se tratando de estratégias de combate tanto no jogo quanto na realidade todos funcionam exatamente igual. Ela fica com ainda mais medo dele depois disso. Chegando a conclusão que com certeza tem algo de errado na cabeça dele. De repente o sistema notifica que ele conseguiu cumprir os requisitos e ganhou um fragmento de alma do espadachim de tipo D. Também notificando o fim do julgamento fazendo com que todos comecem a comemorar e alojear o Endou. Os jogadores ficam felizes pelo Japão estar a salvo e ele chamava pela mestra que falou que eles precisam descobrir sobre as recompensas antes que a sessão seja finalizada. Ele fala que mesmo tendo combinado dele pegar tudo a Tsukino poderia receber em seu lugar e enviar para ele depois. Confusa a mulher pergunta porque o Endou quer que ela receba no seu lugar. Mas ele fala que quer dar os créditos para ela sendo melhor contar que um novato desconhecido derrotou o boss. Fora que caso relatem ter sido uma grande guilda quem derrotou a aranha eles aumentarão a recompensa para o próximo boss. Enquanto todo mundo estava desconfortável Endou decide que será mais difícil ganhar dinheiro caso seja descoberto. Meio sem jeito a mulher pergunta se isso é tudo por conta do dinheiro. A Tsukino explica que não parece certo assumir os créditos, mas o Endou fala que a guilda dela ele contratou para um trabalho por um bilhão. A mestra da guilda apenas desiste e fala que vai fazer como ele pediu. Após a Tsukino colocar o nome da sua guilda, Rupruta ficou satisfeito com o fato das informações estarem seguras. Afinal caso vazasse suas informações a guilda estaria anunciando que assumiu os créditos por algo que eles não fizeram. Nessa hora vemos um helicóptero que começa a sobrevoar a região do julgamento. A jornalista informa que os terremotos não cessaram desde o início da manhã e que o epicentro deles é o local do julgamento da terra. Enquanto voavam por cima de uma cratera, ela informa que o local estava entrando em colapso fazendo com que os jogadores recuem. Toda a montanha começa a desmoronar enquanto algumas pessoas tentavam escapar. Todos que estavam na sala do boss começaram a ser teletransportados. Eles são levados à superfície de novo e o Endo calmamente pousava no chão. O casal que ele tinha salvo se abraçavam felizes por terem sobrevivido. Na frente deles havia uma grande e imponente estrutura. A Tsukino olhando aquilo afirmava que aparentemente tudo acabou. Na estrutura era dito que o nome da equipe que passou no julgamento foi Asas de Gênesis e vai ficar gravado aqui. Dezenas de repórteres começaram a correr na direção dos jogadores questionando qual foi a guilda que conseguiu derrotar o boss. Eles apontam para Tsukino e seu subordinado dizendo que eles são os membros da sua julgação. Olhando aquela multidão a mestre percebe que os jornalistas estavam reunidos. Ela se vira perguntando para o Endo se eles realmente podem assumir os créditos. Mas nesse momento todos percebem que ele simplesmente desapareceu que nem um ninja. O loirinho informava sua líder do que o protagonista deixou uma carta. Na carta o safado dizia que caso ela tenha algo lucrativo para fazer poderia sentir a vontade de chamá-lo. Os repórteres foram diretos até Tsukino tentando fazer diversas perguntas. Enquanto eram bloqueados pelos outros membros. A mulher acalma o loirinho falando que estava tudo bem. De repente a mestra começa a se preparar para fazer um discurso. Com um sorriso ela anuncia ao povo japonês que isso é algo que ela tem orgulho de falar. Com o peito inflado ela diz que Asas de Gênesis conseguiu conquistar a massmorra. Ainda querendo mais informações os jornalistas continuam esperando por mais coisas no seu discurso. Inesperadamente ela anuncia que eles não teriam conseguido isso apenas com seus esforços. Enquanto alguém caminhava no meio da floresta ela falou que eles conseguiram graças a ajuda de todos. O Coke juntamente ao magrelo havia ido buscar o Wendou. Ele permanece claramente satisfeito enquanto Tsukino agradecia a todos por participarem. Todos os membros inclusive a própria mestra se curvavam na frente das câmeras agradecendo a todo mundo. Até mesmo os repórteres começaram a achar essa uma bela atitude e nomeava eles como a Gilda mais forte. Ela levanta sua cabeça de novo com um sorriso. Voltando para o seu esconderijo o Wendou repara que a Tsukino se saiu muito bem. Ele assume na sua cabeça que poderia lucrar muito caso fosse famoso. Porém sempre seria perseguido pela mídia. Cara isso é o que ele não quer né. Com um olhar assustador ele decide que deve preparar um russo para usar com o público. Ele falava para os seus subordinados que estava com fome e manda eles prepararem alguma coisa para ele. As notícias sobre o fim do julgamento da terra foram espalhadas rapidamente. Algumas pessoas estavam reunidas em uma mesa enquanto a TV noticiava que o Japão é o segundo país a superar um julgamento. As pessoas viam o noticiário com uma certa hostilidade. No prédio em que ficava o escritório do Prota alguém estava pensando os sentimentos é o dinheiro. Sentado o Wendou percebia que recebeu o zumbilhão. Alguns subordinados discutem sobre o que ele falou. Mas logo desistem sabendo que não vão receber nada desse dinheiro. Eles estavam fazendo uma espécie de moeda enquanto reclamavam sobre o fato de nem saberem o porquê disso. Um deles perguntava o motivo mas um outro manda ele calar a boca e continuar. Já que as palavras do escrivão Wendou são absolutas. De repente o Wendou pergunta se a guilda da Rumi já foi registrada. A garota falou que sim e já foram aprovados. A Rumi meio sem jeito questiona se está tudo bem ela se tornar a líder da guilda fazenda de ouro. Ele fala que somente pessoas de rank B ou superior podem se tornar mestres de guilda. Com um sorriso Wendou fala que um rank E como ele não poderia abrir uma. Ele se lembrava que após nivelar todas as suas informações ele percebeu que seus fazendeiros alcançaram o rank B ou superior. Mas mesmo assim alguns conseguiram ir mais longe que outros. Ele explica que a Rumi seria a menos adequada para ser a líder porém ela consegue se dar bem com todo mundo. Ajudando-a para encher a guilda. Nessa hora o cabeludo se aproxima dizendo que já virou tendência na net. A Rumi e toda a guilda estavam sendo chamados de guilda de alta patente. Afinal todos os membros tinham rank B ou o maior. Vendo tudo isso Wendou pensava que ter se tornado o escrivão foi a melhor escolha. O Kog pergunta o porquê do protagonista querer uma guilda já que com apenas a sua força ele conseguiria muito dinheiro. Mas ele explica que um dos seus objetivos é passar pelos julgamentos. O Wendou também informa que alguns afetam países, outros continentes, estados, cidades e por aí vai. E apenas guildas reconhecidas pelos governos nacionais podem acertar tais serviços. A Rumi se aproxima entregando um tablet dizendo que esses são os desafios fáceis com alta recompensa. Ele nega a lista falando que farão o teste que está naquele papel. A garota percebe que a recompensa é de 5 milhões e pergunta se não há solicitações melhores no momento de nível de dificuldade. O Kog se aproxima do magrelo perguntando se ele estava louco por estar aceitando essa solicitação. Mas a Rumi fala que pela missão ter chamado sua atenção provavelmente há mais do que eles conseguem ver. Com uma olhada assustadora ele confirma e manda ela não bagunçar os seus pedidos. A garota fica com medo falando o que entende. Mas rapaziada isso estava ficando muito bom. Mas a continuação a gente vai ter que deixar para uma próxima parte já que os capítulos dessa obra acabaram. Então já bora bater a meta de 700 comentários. Porque quando tiver mais capítulos a gente traz aqui de novo para vocês que essa história está foda. Então não esquece de hypar o vídeo aí embaixo é só arrastar o comentário para o lado. Mas assim a gente vai ficando com o nosso pedreiro que completou o jogo porra mais difícil do mundo. E agora que ele virou realidade ele vai ser o mais forte de todos. E aí Legenda por Sônia Ruberti